E no nosso quadro Direito do Povo de hoje, estamos aqui, já está com a gente, vamos receber Bruna Nogueira, servidora aí do Tribunal de Justiça do Piauí, né? E é especialista em Direito Animal e que fez apresentar o que a legislação brasileira determina sobre o Direito Animal e as consequências para quem pratica esse tipo de crime. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada a oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouco do Direito do Povo em que inclui também o Direito dos Animais, que fazem parte também da nossa sociedade. O que a legislatura determina sobre os direitos dos animais, a proteção ao direito dos animais e bem-estar animal, somente deve se dever aqui no Estado, de um modo geral? A nível federal, desde 1939, são considerados maus-tratos, são considerados crimes. E no caso de maus-tratos, hoje a lei de crimes ambientais, em caso de cães e gatos, pode ter reclusão até de dois anos a cinco anos. E tendo a morte do animal, pode ser aumentada em até um sexto da pena. Isso. Um terço, aliás, a pena pode ser aumentada. Chico Itácia. Doutora, bom dia. Bom dia. Como a senhora avalia esse avanço que nós temos tido nos últimos anos da legislação, aumentando o rigor da pena, principalmente dos maus-tratos? A gente tem acompanhado muitos casos surgindo, vídeos em redes sociais e a legislação também avançando. Como é que a senhora avalia essa evolução? Eu avalio muito positivamente, apesar de que ainda precisamos de muitos avanços. Porque, por exemplo, na lei de crimes ambientais, esse aumento da pena, que antes era só de detenção de um ano a três anos, permanece para aqueles animais que não são cães e gatos. Então, ainda precisa ser visto os outros animais de outra espécie, tão quanto cães e gatos. Os outros, normalmente, aves, quando são aprendidos, é uma multa majorada ali por animal. E a gente comentava aqui, eu e o Chico, aquele triste caso do cachorro aqui da capital, que foi jogado, que muitas vezes a gente acompanha a impunidade. Dificilmente uma pessoa comete mal ser detida, né? Como é que a senhora avalia essa impunidade que, de certa forma, acaba beneficiando e propiciando os ocorros de maus-tratos? As dificuldades, às vezes, até nas investigações, acaba tendo... E aí fica aquela coisa da lei para inglês ver. A gente tem a lei, mas que ela não é cumprida. No entanto, as pessoas estão começando a tomar mais consciência e... Exemplo disso é, por exemplo, o surgimento de uma área do direito, que é o direito animal. Que é uma área do direito apartado ambiental. É um direito que vê a individualidade do animal. Então, nesse caso específico, não é só um cachorro que foi morto de uma forma violenta. É aquele cachorro que foi morto de uma forma violenta. Doutora, aí é o seguinte, a gente vê toda a situação aí, os maus-tratos. E no caso do animal que, por exemplo, é um cachorro solto, entra no meio de uma moto, derruba o motoqueiro, o motoqueiro se machuca, às vezes vai até óbito. Nesses casos, a quem a gente deve atribuir a culpabilidade por este ocorrido? Uma vez que o cachorro estava solto, esse cachorro tem um tutor, tem alguém que é responsável por ele. E aí? Se esse animal tiver um tutor, o tutor deve ser responsabilizado. Porque ele é o tutor desse animal, ele é o responsável por esse animal. Ele tinha que estar cuidando. Primeiro, animais que têm tutor é para estar dentro de casa, passeando e não solto na rua. Hoje, doutora, quais são as principais penas, punições, para quem comete maltrato de animais, principalmente os pets mais comuns, que são os gatos. Mas quais são as principais penas para quem comete o maltrato contra o animal? As principais penas são essas, de detenção de um ano a três anos, no caso das demais espécies. E no caso de cães e gatos, a reclusão de dois anos a cinco anos. E como que o amigo que está nos ouvindo em casa, nos acompanhando, pode denunciar? Ele acompanhou uma cena de maus tratos, ele viu um tutor, um proprietário de um animal, acho que nem é proprietário, mas o tutor de um animal cometeu maus tratos. Como ele pode fazer, quem ele pode procurar? A gente tem a delegacia de meio ambiente no estado, mas o que ele pode fazer, o que ele pode procurar? Quando você presenciar, é muito importante ser feito provas, filmar, gravar áudios, para que a polícia possa investigar. Mas tendo esse material, tendo testemunhas, tem que ser feito B.O. na delegacia do meio ambiente. O boletim, ele pode ser feito digital, presencial, e a partir daí inicia-se a investigação, o transcurso do processo. E é importante a pessoa ficar sempre acompanhando e cobrando também. Tem algum número, a senhora lembra, algum número para denúncias aí nessas delegacias? Tem o 190. O 190. 190 direto? É, o Copom. Ah, tá. Em Teresina, 144. Fabrício, falando em ligar para o Copom, quem está com problema, ou em si, ou com problema de celular hoje aí? Caiu, quebrou, machucou, quer trocar a capa, quer fazer algum trabalho no seu celular? Gente, tem uma loja especial no Teresina Shopping, a Toxel Prime. Mostra aí como você deve fazer para ter Xbox, Playstation, caixas de som e muito mais. Eletro e eletrônicos é com a Toxel Prime. Mostra aí, Fabrício. Toxel Prime. Os melhores eletroeletrônicos e com os melhores preços. Caixas de som, videogames Xbox, Playstation, capinha de seres, roteadores e acessórios em geral. Aceitamos pagamento à vista no cartão de crédito, débito e Pix. A Toxel Prime fica no Teresina Shopping. Uma loja sofisticada com produtos de qualidade e preços que se encaixam com o seu orçamento. WhatsApp 869-8136-9359. Toxel Prime. Está aí a dica para você que quer dar um jeito no seu celular ou aparelho dos eletroeletrônicos. Doutora, no caso de um acidente em que alguém vem no seu veículo e colide com um animal, o animal ou vem ao óbito ou se machucou, qual o procedimento que essa pessoa que se envolveu nesse acidente vem assim e as induções? No caso, se é em tutor, o animal tinha que, o tutor tem que ser restado. Mas aí tem que ser caso a caso. Essa pessoa, velocidade, eu não vinha. Tinha como desviar, não tinha. E se o animal não tiver tutofo, o animal de rua, e aí o elemento a ser feito é socorrer o animal, ou se o animal vem ali, pega o corpo e leva para um ponto de descarte, digamos assim, como seria? A gente já tem lei que quando você colou e ele ainda tem socorro, é obrigado prestar o socorro. Doutora, outra coisa interessante que a gente sempre quando fala direito animal a gente discute, e eu li aqui, contava sobre uma emenda de 2017, que colocou que não se, abre aspas, estou lendo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Um julgamento que foi suspenso aí no STF, ainda não ocorreu, foi aquela passagem polêmica que o STF declarou inconstitucional, declarou proibida a prática, por exemplo, de vaquejada no Brasil, e em contrapartida os deputados provaram essa emenda, a Constituição. Como é que, em que pé que está essa análise, a gente tem um estado aqui em que a vaquejada, né, os esportes com animais são muito fortes, e o julgamento não foi pra frente, não foi. Nós temos alguns esportes com animais que são flagrantemente crime, como a rainha e outros esportes, mas como é que está essa avaliação, como a senhora, como especialista em direito dos animais, avalia essa discussão e essa votação que, cedo ou tarde, o STF vai voltar a analisar a matéria. Quando teve o julgamento do STF, foram ouvidos e considerados muitas entidades e organizações. Inclusive, foram considerados estudos feitos com esses animais, e foi constatado por perícia que há sim maus tratos. Então, o STF considerou ilegal essas práticas esportivas. No entanto, existe o efeito que no direito a gente chama backlash, que é, então, já que o STF proibiu, então vamos criar uma emenda. Aí foi feita a emenda e foi considerado novamente constitucional. No entanto, a gente está de novo no STF aguardando o julgamento. Quem é da área animal, torce para que seja considerado novamente legal. Até porque é feito... na verdade, existe um lobby, né? Para a questão da vaquejada, para considerar que seja feito... para que seja considerado legal. Eles alegam que existe uso de protetores, mas nessas perícias foi constatado que mesmo com esses supostos protetores, existe o maus tratos. E outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que maltrato animal não é só maltrato físico. É maltrato psicológico também. E que é inerente a essas práticas. Doutora, não varia de caso para caso, porque eu já acompanhei casos em que o cavalo, ele é mantido ali no local com ar-condicionado, até música é colocada para o animal... não sei quais os estudos que ele faz para chegar a esse ponto que... Eu acho que aí devem ser animais de competição, né? Exatamente. Que é para desestressar o animal, para ele poder fazer um bom desempenho, né? Eu já acompanhei. Durante a competição. Eu fui uma vaquejada em que lá tinha uma televisão, o cavalo ficava vendo vídeo, um ambiente com ar-condicionado, para transportar, tinha que ser todo um cuidado com ar-condicionado mesmo, o veículo que estava transportando, e o animal não pode competir no dia que chega, tem um tempo de descanso, toda uma situação. No caso aí, não seria avaliado de caso para caso, ou se criaria uma situação para que pudesse ter uma competitividade sem que os animais se estressassem tanto, ou na avaliação de vocês, é altamente prejudicial ao animal essas competições? Independentemente de como eles sejam manejados ali para essa competição. É porque assim, nesse caso, por exemplo, você deu o exemplo do cavalo, mas não é só envolvido o cavalo. Tem o boi, tem o bezerro que é puxado o rabo para ser derrubado. Ali existe inerentemente um maltrato flagrante, mesmo com o uso dos protetores, já se viu que eles não protegem, e também tem o dano psicológico a esses animais. Outro ponto importante, doutor, a gente está na semana do São João, e durante esse mês de junho, a gente tem um problema, eu considero um problema, que eu acho uma prática extremamente antiquada, que é a soltura de fogos com estampido. Recentemente, eu fiz uma matéria para o portal, que o STF reconheceu a legitimidade dos municípios para legislarem a respeito dessa matéria. Nós temos uma lei municipal, a senhora pode até atualizar aqui os amigos de casa, nós temos uma lei municipal e um estadual, que proíbe, a municipal proíbe a soltura de fogos com estampido, e no estado proíbe a soltura em eventos onde existem animais. Recentemente, nós tivemos até em um evento, a soltura, os cavalos correram, foram atropelados. Para o amigo de casa ter a ciência, o que é que diz a legislação, principalmente quanto à soltura de fogos, que além dos animais, é um problema seríssimo para crianças autistas, idosos, porque o estampido, a explosão, gera um incômodo muito grande. Lá em casa, eu tenho dois gatinhos que quando começam os fogos, eles já se escondem, com medo. Então, como é que, qual é na prática a legislação para esse tipo de coisa, de soltura de fogos com estampido e o prejuízo que isso pode causar para os animais? É um ponto muito relevante, a soltura de fogos, porque envolve animais, envolve pessoas, idosos, crianças, autistas, que gera incômodo e existe também o dano ao meio ambiente. A gente tem a lei municipal e a lei estadual. E no caso de você soltar fogos, principalmente com ruídos, é passível de multa. Então, quando a gente vê... É outra lei que às vezes vem com aquela terminologia de lei para inglês ver, porque acaba que ninguém denuncia. Mas, realmente, a soltura de fogos tem um dano muito grande a tantas pessoas, aos animais, que muitos animais morrem. A gente tem muito caro de animais que morrem do coração, com susto de fogos. Então, a gente também tem que denunciar, porque se a gente não denunciar, não vai adiantar a... E acho que até a venda também é proibida, se eu não me engano, tem uma lista dual com ruído, com estampido. A gente teve um caso recente, Chico, chamou a atenção, um rabo dentro do zoo botânico e soltou um rojão próximo às onças, se eu não me engano, e tivemos um caso também recente que ganhou muita repercussão, de uma diocese aqui da capital, que estava fazendo um evento, soltando fogos, a própria diocese ali envolvida foi denunciada, eu fiquei sabendo desse caso, a delegacia do MEMB foi lá e acabou detectando que, de fato, a diocese estava cometendo uma prática que é criminosa, né? Agora, aí, doutora, corroborando com a fala do Tarso, e aí a senhora fala aqui que a questão de tudo isso tem a questão de aplicabilidade da lei para inglês ver. O que que ocorre? A gente sabe que é erro, que é errado, que é crime, fazendo denúncia, mas não existe punição, você não vê, você não vê alguém ser preso, responder criminalmente, responder processo de qualquer que seja a forma, e aí fica muito complicado. Então, nós temos leis que prevê o erro, mas não tem a aplicabilidade dessa lei, a punição a quem comete. Talvez até tenha gente, às vezes, que não vê, é pouco divulgado, né? É, mas assim, o que é exatamente, pelo menos não o que a gente veja, mas o pessoal comete, assustou, queimou fogo, alguém passou mal, e aí eu sigo por isso mesmo. E aí? Pode ter multa até de dois mil reais, né, doutor? Pode. Aí é assim, aí vem, só que a sociedade também tem que se mobilizar, porque, por exemplo, no caso dos fogos, a gente vê assaltando fogos, a gente se revolta, mas a gente não liga para a pura fazer a denúncia, porque, então, a sociedade também tem que colaborar, né? E, mais uma vez, é pelo 190, né, observou a soltura de fogos, e os animais domésticos, principalmente, né, doutora, que podem ser protegidos, podem... não existe forma de proteger o animal, né, porque com a soltura de fogos, né, principalmente os cachorros, eles começam a correr e se esconder. E outro ponto importante, doutora, é a questão do... sobre a questão do direito animal, os outros pets, a gente está vendo surgir aí uma infinidade de pets, desde aves, que algumas são regularizadas, não são exóticas, o que diz a legislação sobre esses pets, além do gato e do cachorro, e como aquele cidadão tenha o seu pet, tem que ter também a consciência de que são animais que são regulamentados, a venda, a criação de todos aqueles animais. Como é que a legislação fala sobre essa outra categoria, se eu pudesse catalogar, assim, de pets que não são cães e gatos? É muito interessante esse posicionamento, e existem várias categorias de animais. Nós temos os domésticos, e aqueles que podem ser domesticados, que são os que a gente já... geralmente são os pets. Mas existem os animais silvestres e exóticos, que eles não devem ser tidos como pets. que ali pode ser até considerado um maltrato, porque o habitat natural dele mesmo é solto no habitat natural dele, seja na natureza. Um exemplo claro disso, doutora, é... Muita gente tá... acho que o Magela, na nossa região, teve muito a... cultivar a criação de um papagaio, por exemplo, uma gaiola e tudo. Então, assim, que é bonito, que canta, aquele negócio todo, mas que é um maltrato, ele tá fora do habitat natural dele. Eu mesmo, quando eu vejo uma gaiola com qualquer tipo de passarinho, me dá vontade de ir lá abrir a porta e deixar o passarinho voar. E os quelônios, né? Os jabuti, todos são proibidos também, né? Acho que é uma coisa interessante. Todos os... acho que são quelônios. Os lagartos, muita gente gosta. Tartarugas. Tartarugas, todos são proibidos, né, doutor? Então é preciso deixar... Mas mesmo sendo proibido, é proibido, mas há uma forma de você conseguir a autorização pra poder criar, pra poder manter, ter a posse desse animal? Existe as aves... Em algumas aves existe a questão das aves com anilhas, que são permitidos. Mas é um assunto bem delicado, esse das aves. São criatórios regulamentados, né? Em Teresina 757, gostaria de agradecer aqui à doutora, né? Por essas informações. Nosso tempo passa rápido, né? E o bate-papo é muito bom, muita informação. Mas antes das nossas despedidas, Fabrício, coloca aí a CELP Ener... Aliás, é a CELP Energia Engenharia, né? Já falamos da Toxel Prime, pra você que quer economizar energia de verdade. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a CELP Energia Solar. Há cinco anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, arroba CELP. Tá aí pra você que quer economizar energia de verdade, doutora Bruna Nogueira. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, trazendo essas informações, esses esclarecimentos. E alguma coisa que a senhora gostaria de repassar, que a gente não perguntou, que deixou aqui de destacar? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade e também destacar que muitas vezes o maltrato, ele não tá só fora de casa. Mas às vezes ele tá dentro de casa também. Isso. E a gente precisa prestar muita atenção em como a gente cria nossos filhos de outras espécies. Exatamente. E aí E aí